E olha, um motociclista de 28 anos morreu agora cedo num acidente na zona sul de Prudente. O Rodolfo Pardini tem as informações pra gente ao vivo. Como é que foi esse acidente, Pardini? Olá, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Esse acidente aconteceu entre um carro e uma moto, foi uma batida. Só que a polícia ainda está apurando o que teria provocado essa colisão. O motociclista de 28 anos, ele ficou gravemente ferido, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o Hospital Regional, aqui de Presidente Prudente. Mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou não resistindo e morreu. Segundo informações da polícia, o motorista do carro não teria sofrido nenhum tipo de ferimento. Esse acidente foi na Avenida Odinir Marangoni, que fica próximo ali aos condomínios fechados da zona sul, aqui de Presidente Prudente. Aconteceu um pouco antes das 8 horas da manhã. Uma triste notícia, né, Casa Grande? Infelizmente, um motociclista de 28 anos acabou morrendo nesse trágico acidente. É aquilo que eu sempre falo para os amigos que estão em casa. Pessoal, a moto realmente é um veículo que acaba deixando o motociclista muito exposto, né? Então, ela acaba sendo uma arma. Então, tem que tomar muito cuidado, inclusive os motoristas, né? Que tem que ter a tensão redobrada com o veículo de duas rodas. E os motociclistas também, porque a gente vê aí cada situação envolvendo moto. E, infelizmente, o motociclista acaba sendo ali o para-choque da moto. Por isso que a gente vê muitos casos aí de mortes envolvendo aí quem está nesse tipo de transporte. Obrigado, Pardini, por enquanto. Daqui a pouco ele volta com mais notícias da região.